Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ela vai chegar pra trás, vai fazer isso aqui ó Ela encosta na minha quiroca, sarrando com muita força Os moleques são sinistros e não são de bobeira Mas vai trezentos por hora sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Vem a regraia Sarra pra direita, sarra pra direita sim Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 oh Chegou o momento no baile Vem, 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 oh Você vai pra trás dela Olha, olha, olha pro DJ Olha, olha, olha pro DJ Ela vai chegar pra trás Eu vou fazer isso aqui, ó Ela encosta na minha quiroca, sarrando com muita força Ela encosta na minha quiroca, sarrando com muita força Os moleques são sinistros e não são de bobeira Mas vai trezentos por hora sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Estarei